O BDMG abriu uma linha de crédito especial para ajudar municípios em situação de emergência ou calamidade pública. O objetivo é financiar projetos para retomar com agilidade as atividades econômicas em localidades afetadas por chuvas, temporais e enchentes. Com a opção, as prefeituras têm possibilidade de obter financiamento para reparos dos danos sofridos em até metade do tempo do trâmite normal. Os detalhes de como ter acesso ao programa e as condições para participar e são disponíveis em portalamm.org.br.